A cidade tá cheia de pôneis que tem suas marcas. Por que não perguntamos como conseguiram? Eu nunca tinha visto criaturas tão lindas. As borboletas não voam tão alto como minha casa nas nuvens. Eu nunca tinha estado tão perto do chão antes. Está tudo bem. Podem sair. Não há o que temer. De alguma maneira, eu tinha a habilidade de me comunicar com os animais em um nível diferente.